Olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem, é, olha só. Bom, teve uma DR que foi cancelada, né? Mas a Brenda, a Adriana e a Albert, a Yves Nandinho estavam lá, mas a DR foi cancelada porque assopraram lá o poder do casal Power. Agora é o seguinte, esse casal, Brenda e Matheus, Adriana e Albert estão cotados como favoritos do Power Couple. Qual é o seu favorito? Bom, várias enquetes apontam que eles são o casal indicados para vencer esse programa. E eu quero saber de você, comenta aqui, o que vocês acham? Você é Adriana e Albert ou Brenda e Matheus? Ah, vai ser interessante saber a sua opinião. É, eu sei do que está acontecendo. Pode vir quem quiser, esses são os casais aí apontados para serem os campeões. E eu vou dizer para vocês, viu? Eu acredito no voto popular. Vai rolar um desses dois. Já está comigo? Então escreve aí comigo aí no seu comentário, no comentário desse vídeo, quem você acha que vai vencer, de fato, entre esses dois casais. O Albert e a Adriana ou o Brenda e Matheus? Quem vence? Bom, é isso aí. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.